Música Galera, dois avisos importantes antes de eu entrar no tema do vídeo Primeiro deles, você viu que eu liberei aqui o botão seja membro? Por R$2,99 por mês você vai ter acesso Um grupo exclusivo do WhatsApp comigo, obviamente, pra gente trocar informação Rolês exclusivos de moto pra gente fazer junto E terceiro, acesso antecipado aos vídeos que eu solto aqui no canal Então se você considera que em algum momento eu te ajudei com as informações aqui do canal Fica aí a possibilidade de você me ajudar também, ok? Segundo aviso importante, nesse vídeo eu vou mostrar questões de performance E terão imagens onde eu estou infringindo leis de trânsito Então se você é uma pessoa sensível a isso, se ofende a isso, vai ficar reclamando nos comentários Ah, fez isso, fez aquilo Sugiro que você não assista esse vídeo Porque de fato, leis de trânsito foram infringidas Pessoal, a ideia desse vídeo é mostrar as duas personalidades da VERS 650 Se liga só nessas imagens O que é isso, vai ficar reclamando nos comentários Pessoal, deu para perceber aí Que na personalidade 1 É uma moto que tem dificuldade de empurrar Um motor que fica mais áspero A corrente fica batendo mais Com ruído maior Eu tenho que ficar trabalhando as marchas constantemente Porque se eu pôr marcha pesada demais Ela não tolera E na personalidade 2 É um motor que funciona com muito mais fluidez Entrega muito mais força, performance Empurra com mais naturalidade Diminuindo o ruído da corrente E você percebe nitidamente Que ela tolera praticamente qualquer marcha Que você coloca Obviamente estando dentro ali Da sua faixa de rotações por minuto Certo? Por que isso acontece? Vou trazer agora aqui Alguns detalhes técnicos sobre isso Então assiste com calma Com bastante atenção Que você vai entender O porquê Essa moto tem Essa personalidade Tão característica Aqui na V650 Nós temos um motor Bicilíndrico Com 180 graus de defasagem Entre os pistões Ou seja Enquanto um pistão Está no topo superior O outro pistão Está no topo inferior E eles trabalham Sempre em sentidos Plenamente opostos Com 180 graus de defasagem Entre eles Isso faz com que Esse motor Seja muito manso Com baixa vibração Porque Enquanto um está subindo O outro está descendo Então essa questão Acaba aliviando Um pouco a questão da vibração Porque um anula A força do outro Nesse sentido Beleza? Outra questão desse motor Da V650 É que ele é um motor Super quadrado Existem motores Super quadrados Quadrados E subquadrados Ok? Motores super quadrados Como da V650 O que isso quer dizer? Quer dizer Que ela tem Um pistão Grandão E esse pistão Grandão Ele tem um curso Pequeno Dentro do cilindro Dentro da camisa Significa que O diâmetro Do pistão Ou seja A medida de um ponto A outro do pistão É maior Do que O curso dele Ou seja O tanto que ele Corre O tanto que ele Percorre Dentro Do seu motor Isso faz dele O motor Super quadrado É um pistãozão Grandão Correndo Só um pouquinho Com uma biela Pequenininha E com um virabrequim Pequeno Pequeno Porque o virabrequim Ele percorre Em um círculo Também Então ele pode ser Pequeno E pode ser Grande Então o motor Aqui da V650 Tem um pistãozão Grandão Uma biela Pequenininha Um curso Pequenininho E um virabrequim Pequenininho O motor Quadrado Ele tem O mesmo Diâmetro Do pistão É o mesmo Diâmetro A mesma medida Do diâmetro É a mesma medida Do tanto que ele Percorre Na camisa Dentro do cilindro E o motor Subquadrado Ele tem Um diâmetro De pistão Pequeno E um curso Do pistão Grandão Então é um Pistãozinho Pequeno Pequeno Isso vai depender Também Da questão Da cilindrada Mas Estou comparando O pistão Com o curso Então é um Pistão pequeno Com um curso Bem maior Matematicamente Bem maior Ok E o que Isso quer dizer Na prática Primeiro vamos Entender uma questão Da alavanca Do virabrequim O virabrequim Ele é Uma peça Basicamente Circular Ou seja O eixo O pistão Ele é A biela O pistão É a parte de cima A biela A parte do meio E a biela Ela fica presa No virabrequim A biela Percorre Uma superfície Um caminho Circular Certo Nesse caminho Circular Tem um diâmetro Se você tem Um virabrequinho Pequeno Como o da V650 Como de um motor Super quadrado Isso tem Baixa alavanca É a mesma coisa De uma coroa Grande Você pega A moto de trilha O que me interessa Numa moto de trilha É força É torque É facilidade Subir uma montanha Sem grandes esforços Mas Alta velocidade Para mim Não interessa Numa moto Super trail Então Por isso Que a moto Trail É uma Coroa Grandona Para ela ter Um diâmetro Grande Para ela ter Uma alavanca Maior Uma maior facilidade De girar Todo o conjunto Se eu ponho Uma coroa Menor O que isso me faz Me faz ter Maior performance Em alta velocidade Eu consigo atingir Velocidades maiores Mas em troca Eu perco força Em troca Eu perco torque Então é a mesma coisa No virabrequinho Exatamente a mesma coisa Então no virabrequinho Pequeno aqui A gente tem Baixa alavanca Por isso que é um motor Que em baixo giro Tem dificuldade Em baixo giro Ele não tem Uma inércia Tão grande Aqui dentro Então qualquer carga Que você põe nele Ele afoga Ele engasga E ele está falando Para você Não estou conseguindo Não vou conseguir E eu vou afogar Então por isso que ele fica Pulando E etc E dando aquelas batidas Tudo isso Por causa do virabrequinho Pequeno Ok Se você pega Um exemplo oposto Se você pega Um motor da NC 750X Por exemplo Que tem um virabrequinho Grande Que é um motor Subquadrado Que tem um pistão menor E um curso Grandão Ela tem que ter Um virabrequinho Grandão Também Porque eu não consigo Ter um curso Grande Se eu não tiver Um virabrequinho Grande É o virabrequinho Que vai empurrar Todo o conjunto Nesse curso Grande Ou pequeno Então na NC A gente tem Um virabrequinho Grandão E uma biela Grandona Isso faz com que Ela tenha Facilidade De girar Esse virabrequinho Ela tem mais Alavanca Para girar Esse virabrequinho Isso faz dela Um motor Subquadrado Um motor Que tem Facilidade De entregar Torque Porque ele não Precisa de muito Giro Para empurrar A carga Que ele precisa Empurrar Porque o virabrequinho Tem bastante Alavanca Aqui na V650 Com esse virabrequinho Pequenininho Dificuldade De gerar Força Em baixo Giro Por essas Questões Que eu falei Mas aqui Se você Pôs giro Aí a coisa Muda Aí a coisa Acontece E aí ela Entra no que Ela nasceu Para entregar Que é potência E não torque Potência e torque São coisas distintas Se você faz O motor Para ter potência Ele vai perder torque Se você faz O motor Para ter torque Ele vai perder potência Por essas características Que eu falei Outra questão Que você tem que saber Nessas questões É o giro Tá Motores super quadrados Como o da Versys Eles giram muito Aqui limitando A 10 mil Rotações Por minuto E motores sub quadrados Como o da NC Não podem girar muito Tem limitadores Mais baixos Como 6 mil giros Da NC 750X Por que que isso acontece? Motores como o da Versys 650 Quando você tem Um virabrequinho pequeno Uma biela pequena E um curso pequeno De todo o conjunto A velocidade Velocidade entre o pistão E a camisa É menor Porque o caminho Se percorrer É menor Então uma volta Do virabrequinho pequeno Gera muito menos movimento Do que uma volta Completa De um virabrequinho grande Então no virabrequinho grande Você tem uma velocidade Interna lá Muito maior Do que O do motor Super quadrado Como o da Versys 650 Se você pôr os dois Lado a lado Você vai perceber Que Se você colocar Dois lado a lado Para dar uma volta Completa ao mesmo tempo Você vai perceber Que o pistão Que tem O sub quadrado Que tem o curso maior Ele se desloca Muito mais rápido Dentro da camisa Dentro do cilindro Por causa dessa velocidade Entre essas duas peças Do pistão Com a camisa Com o cilindro O motor Como o da Versys 650 Eu posso colocar Muito mais giro Por que? A velocidade Dentro É menor Se eu tenho Uma velocidade Dentro menor Eu tenho Uma capacidade Maior Do óleo De lubrificar Por que? Se eu tenho Uma velocidade Muito grande Entre essas duas peças Essa velocidade Muito alta Rompe o fio De óleo Que lubrifica Essas peças Se romper O fio De óleo Vai superaquecer Vai fundir Vai quebrar Então ela Tolera Um giro Bem maior Por causa disso Por causa Da velocidade Menor Aí você pode Falar Ricardo Ok Mas a velocidade Nessas duas peças É menor Mas o giro É muito maior Para isso Que existe As questões De limitação E características De cada projeto Tá? Mas via de regra Motores super quadrados Como da Versys 650 Podem girar Muito mais Porque a velocidade Interna do motor É menor Então ela permite Giros muito maiores Permite acumular Uma inércia Muito maior Dentro do motor Fazendo com que Ela performe-se Muito bem Em alto giro Em velocidades Altas De forma Esportiva Quando você vem Para o motor Subquadrado De uma NC A velocidade Interna Dessas peças É bem maior Por causa Dessas questões Que eu falei Isso faz Com que a moto Rompa com facilidade Esse fio de óleo Se você pôr muito giro Nesse motor Então se você Tirar por exemplo O limitador de RPM De uma NC De 6.000 E colocar para 10.000 Você vai fundir Esse motor rapidamente Muito provavelmente Na primeira utilizada Desse motor Porque vai romper O fio de óleo Vai superaquecer E ele vai fundir Ok Então é por causa Dessas questões Que a gente tem A limitação De giro Tá É exatamente Por essas questões Que o motor Da V650 É mais xoxo Tem mais dificuldade De entregar a força Em baixo giro Que é a personalidade 1 E ela acorda E entrega muito mais fluidez E performance Em giros mais altos Por causa dessas questões De um motor Super quadrado Uma questão Que eu cansei De falar aqui no canal É que a V650 Tem bastante torque Que ela empina Com facilidade E etc Então vai contra Um pouco Do que eu estou falando Aqui agora Sim O motor da V650 Tem foco Em potência Ela tem maior facilidade De entregar potência Do que torque Mas isso não significa Que ela não entregue torque Tem a questão do peso Tem a questão de Projeto de suspensões O tanto que a suspensão Pode abaixar ou não E tem também a questão De que todo motor Tem torque E potência Ao mesmo tempo Uns vão entregar mais torque Outros vão entregar mais potência Então aqui entrega mais potência Mas isso não significa Que ela não entregue torque Então se você colocar Um giro mediano Aí E você for do mediano Para o alto Ela vai te entregar Bastante torque Sim E vai levantar A roda dianteira De primeira e segunda marcha Com facilidade Se você apertar demais O acelerador Ok É a especialidade máxima dela Ela vai querer empinar E levantar Com giro baixo Não Porque ela é um motor Super quadrado Ela tem baixa alavanca Em baixo giro Lá no virabrequim Mas se você for Rotações medianas Para alta Ela vai te entregar Um torque bem interessante E vai levantar A dianteira Então Essas questões teóricas De projeto Precisam ser analisadas Especificamente Com cada modelo Isso é só uma questão De regra básica Das coisas Beleza? Outro conceito legal De você ter em mente É que motores Super quadrados Como o da V650 Tem dificuldade De carregar muita carga Muito peso Justamente por essa questão De menor alavanca No virabrequim Motores subquadrados Como o da NC Ou como por exemplo Motores de caminhão E caminhonete Tem grande facilidade Em carregar grandes cargas Com giro baixinho Você pega um motor de carro Por exemplo Você consegue Com facilidade Até numa subida Você consegue arrancar Com esse carro Sem acelerar Só com a marcha lenta Soltando a embreagem Ele consegue ter torque O suficiente Para arrancar Tenta fazer isso Com a V650 Tenta arrancar Com ela numa subida Sem acelerar Só soltando a embreagem Ela não sai Ela afoga Não tem força O suficiente Então características legais Motores super quadrados Como o da V650 Conseguem empurrar Com facilidade Veículos leves E ter foco Em performance E motores subquadrados Como o da NC Conseguem carregar Mais peso Com facilidade E não precisam Pôr muito giro Para fazer tudo isso Pessoal Com tudo isso em mente Eu vou colocar aqui Agora para vocês Essas duas personalidades Da V650 Com alguns takes Um pouco mais longos E prestem atenção Em como ela se comporta Na personalidade 1 E como ela se comporta Na personalidade 2 Se liga só E como ela se comporta 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 Tô com a� E como ela se comporta E como ela se comporta Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deu para perceber na prática essas questões teóricas que eu comentei nesse vídeo? O quanto ela fica mais em paz em giros maiores e o quanto ela fica mais desconfortável em giros menores? Se você achou que essas informações e curiosidades foram úteis para você conhecer melhor esse grande projeto aqui, dá um joinha positivo aí, se inscreve no canal e considere se tornar um membro aqui para me ajudar. Beleza? Até o próximo vídeo.